Seu José Rubens é mais um amigo repórter do TN. Ele passava na hora em que aconteceu um acidente em Vila Velha. Fez o que? Fez o que? Você que está em casa, registrou a batida e mandou para a gente. Vamos ver. Acidente grave que aconteceu aqui no cruzamento, entrando para a terceira ponte, no cruzamento da Luciana das Neves, entrando para a terceira ponte. É um cruzamento de trânsito muito complexo, sinais que fecham muito rápido. Tem que se ter muita atenção por parte de pedestre e motorista. O condutor do Gol Branco ficou preso às ferragens, mas já foi removido. O pessoal do SAMU prestou um excelente serviço, foi removido, já está sendo levado para o hospital. Essa colisão ocorreu com o ônibus do sistema Transcall e o veículo de passeio Gol G5 Branco. Com o ônibus não houve nada, mas com o Gol ficou bastante danificado e o motorista bastante machucado, mas foi removido com vida. Narração de primeira do seu José, parabéns. Como disse aí o seu José, toda atenção e prudência são necessárias na região porque os sinais abrem e fecham num piscar de olhos. Ficou alerta para motoristas e pedestres, tá? A prefeitura disse que isso foi programado para melhorar o fluxo de veículos e diminuir a retenção no trânsito. E como é legal contar com a participação dos nossos amigos, né? Seu José, como disse o Torino, arrasou como repórter do TN. E você também pode fazer o mesmo. Tem flagrante, sugestão de reportagem, curiosidades. Então, mandem para a gente. O número do nosso WhatsApp é 997922530. Diga aí, Torino. 997922530. Início de semana, segunda-feira. Para quem está na luta para voltar ao mercado de trabalho, dia de renovar as esperanças, você tem capacidade. E nada de desânimo, viu? Nossa equipe foi até o Cine da Serra, ouvir as histórias de quem está há meses sem emprego. Então, Torino, a demora para conseguir uma recolocação pode estar na postura que você toma e na falta de comunicação. Corra atrás e aproveite as dicas que o TN traz agora com a ajuda de uma consultora de RH. E boa sorte. A semana começou com o Cine da Serra lotado. Bastante gente procurando emprego. E no meio dessa fila interminável está o Carlindo. Ele está desempregado desde janeiro. Tem cerca de nove meses aí que ele está na luta. Carlindo, desde janeiro você está aí no aperto, né? Desde janeiro. Entrei para a fila do desempregado em janeiro. Devido redução de custo, a crise, a empresa resolveu terceirizar os caminhões e acabou que dispensou. De vez em quando eu faço de bico, né? Na diária. Mas, fichado é melhor, né? Dá mais condições para a família, né? É mais sustento, mais seguro, né? Pois é, Carlindo. Para dar uma ajudinha, a gente convidou a Gisélia, que é consultora de RH e tem muitas dicas valiosas. Eu acho que o mais importante ele está fazendo, está sendo proativo, né? Está com material bom de apresentação, ele está buscando oportunidade nos meios aí para se recolocar. Mas o que não pode ficar é dentro de casa, né? Assistindo TV e esperando que o emprego apareça. Então, a atitude nesse momento é muito importante, né? Eu acho que a pessoa fazer um planejamento de recolocação, buscar as melhores vias para se recolocar, deixar seu material de apresentação pronto e, claro, estar pronto para uma entrevista. É isso aí. Mas encontrar emprego está tão complicado para alguns que o Jovanil, coitado, vive de bico faz três anos. A gente procura um bico aqui, faz uma coisa ali, mas não é aquela coisa assim concreta, não. Não é todo dia que sai, não é toda hora que tem. Mas a gente que sempre trabalhou empregado, o interesse da gente é sempre estar empregado para estar pagando o INSS, né? Você está há tanto tempo buscando uma oportunidade, tem que ver se as estratégias que ele está usando são corretas. Eu acho que é hora de rever o planejamento de recolocação. Agora, uma dica importante para você, né? Manter-se, manter a empregabilidade não significa necessariamente um emprego de carteira assinada. Pelo que eu vejo, ele mantém-se em atividade produtiva, ele não para. Então, a busca por uma carteira, por um emprego fixo, é o desejo, o sonho da maioria dos trabalhadores. Mas manter-se em atividade produtiva é também bem estratégico. É esse o foco que ele tem que ter. Em um tom positivo, sorriso no rosto, valem muito também. A Lídia, que está na fila desde cedo, tem isso de sobre. E agora você está buscando que vaga? Qualquer coisa. Tudo é emprego, rapaz. A opção é trabalhar. Sua ação está difícil, tá? Ela é carisma e simpatia. Isso faz muita diferença nos dias atuais, né? Agora, quando ela fala que está procurando o que aparece, é importante a gente se focar no planejamento de carreira. Saber o que eu quero fazer. Porque se a pessoa quer fazer de tudo, ela não se torna especialista em nada. E o mercado absorve pessoas que ela tenha experiência em alguma coisa. Aí o mercado vai ter dificuldade de entender o que realmente ela quer e no que realmente ela é boa, né? Mas se contar com a energia dela e o otimismo dela, ela não vai demorar muito a conseguir emprego, não. Você viu ali quantas pessoas desempregadas, hein? Isso é só em um cine. A crise está feia. Que bicho feio. Nossa. Mas é preciso acreditar e não se deixar abater, tá? E faça como a Lidiane. Tente manter o alto astral sempre. Isso ajuda e muito. Então, bora continuar pensando positivo para conquistar o emprego e a carteira assinada. Há vagas para arrematadeira, atendente de bar, auxiliar de limpeza, cozinheiro, instalador de insufilme, caixa e passadeira. Leve o currículo na agência do trabalhador de Cariacica. Fica na rua João Lopes Rogério, edifício Cristi, em Campo Grande. E o fim de semana foi mesmo violento nas estradas. Cinco pessoas perderam a vida e pelo menos outras cinco ficaram feridas em acidentes de trânsito. Na serra, um menino de nove anos morreu atropelado. Ele tinha saído de casa para ir na casa do vizinho. Um garoto inteligente, alegre e obediente aos pais. Axel Alain Araújo tinha apenas nove anos. Ele foi atropelado por este carro ontem à tarde na BR-101, em Planalto Serrano, na serra. A mãe do garoto diz que ele saiu de casa com a permissão dela para ir na casa de um vizinho. Eu deixei ele porque minha outra menina estava lá. Aí quando pensou que não, o menino veio e falou que meu filho foi atropelado na pista. Eu saí correndo, fui lá ver, meu filho estava lá agonizando no chão. Aí eu não sei como que ele foi para lá, que não era lá que era para ele ter ido. Não faço a mínima ideia. O motorista do carro ficou em estado de choque. Foi até a delegacia depois do atropelamento e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Um passageiro do carro ficou no local até a chegada do SAMU. O garoto foi socorrido, mas morreu no hospital. O filho era maravilhoso. O filho era tudo para mim. Ele tirou meu chão. Agora eu não sei como que eu vou viver sem ele. Ainda na tarde de ontem, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um capotamento em Conceição do Castelo. O acidente foi na rodovia S472. Na madrugada do mesmo dia, um jovem de 24 anos perdeu a vida. Ele bateu com o carro na mureta de uma passarela na BR-262, no bairro Areinha, em Viana. O amigo dele, que estava de carona, ficou ferido. O empresário Kleber Vieira também perdeu a vida no trânsito na manhã deste domingo. Ele bateu de frente com um caminhão. O acidente foi na BR-101, em Mimoso do Sul. O empresário teria forçado uma ultrapassagem. Na noite de sábado, o executivo de uma usina de açúcar morreu. O carro dele bateu em várias árvores. O acidente foi na rodovia S490, em Cachoeiro de Itapemiri, no sul do estado. Roberto Guidi teria perdido o controle da direção. Olha, moradores de Vila Velha acordaram assustados na manhã deste domingo ontem. Uma troca de tiros entre traficantes deixou muita gente em pânico. Um dos disparos atingiu a janela da casa de uma grávida. A nossa equipe foi impedida de chegar ao local. A sequência de tiros assusta. São pelo menos 13 disparos, um atrás do outro. O tiroteio acontece em plena luz do dia, no Morro Jaburuna, em Vila Velha. Um tiro acertou a janela de uma moradora que está grávida. Por sorte, ela não ficou ferida. Nossa equipe foi impedida de chegar até o local. O tiroteio aconteceu no final da manhã deste domingo. De acordo com testemunhas, cinco criminosos encapuzados subiram o morro. Todos estavam armados e atiravam. Essas fotos foram feitas pouco depois do tiroteio. Várias viaturas foram enviadas ao bairro. De acordo com a polícia, duas pessoas foram baleadas. Um adolescente de 17 anos, identificado como Iago Santos Rodrigues. E um rapaz de 20 anos. O menor foi atingido nas costelas e nas costas. Ele teria tentado correr quando os criminosos chegaram. Foi socorrido para este hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia diz que o adolescente tinha acabado de sair da prisão. Tem longa ficha criminal e seria o chefe do tráfico no bairro. Familiares disseram que ele ia para a casa da avó quando foi baligado. O outro rapaz também foi socorrido para o mesmo hospital. Recebeu atendimento médico e, em seguida, foi liberado. No bairro, moradores não gravam entrevista, mas demonstram medo diante de tanta violência. A situação está ficando muito ruim. Ninguém foi preso ainda. A polícia investiga o caso. Espírito Santo é alvo de operação da Polícia Federal contra fraude em fundos de pensão. Rafael Schuller tem as informações. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Torino. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã, a Polícia Federal iniciou a operação Greenfield. O objetivo é apurar crimes contra fundos de pensão do país. A ordem foi cumprir 127 mandados judiciais nesta segunda-feira no Brasil todo. Aqui no Espírito Santo foram um mandado de busca e apreensão e um de prisão temporária. Os dois a serem cumpridos em Vila Velha. Os investigados podem responder por gestão temerária ou fraudulenta, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional. Ingrid Torino. Ok, Rafael. Agora, uma discussão banal em um trabalhador assassinado a tiros em Viana. O motorista perdeu a vida depois de uma briga por causa de um veículo mal estacionado. O motorista de guincho José Pinto dos Santos Filhos, de 30 anos, levou um único tiro. O disparo atingiu a cintura dele, mas a bala subiu e perfurou um dos pulmões. A família está inconformada. A gente estava no bar bebendo e aí aconteceu isso tudo, essa fatalidade por falta de amor que poderia ter se resolvido numa conversa. José passou a tarde de domingo em um bar na rua principal do bairro Vale do Sol, em Viana. Estava com familiares e amigos. Deixou o carro estacionado próximo ao bar. Mas do outro lado também havia um carro, o que impedia o ônibus do Transcall de passar. Não foi uma batida, foi só um desentendimento de contramão. Que tinha um carro na frente que estava na contramão. Aí começou uma discussão de ônibus. De acordo com a polícia, José ficou irritado e teria atirado uma pedra no ônibus. Um passageiro do coletivo acabou ferido e irritado, prometeu que voltaria aqui para se vingar. A polícia foi chamada por causa da confusão, mas depois que os militares foram embora aqui do bairro, dois criminosos chegaram e começaram a perseguir José. Ele tentou fugir dos criminosos, mas foi perseguido por várias ruas do bairro. Segundo a polícia, durante a tentativa de fuga, os bandidos atiraram várias vezes no veículo. Depois que foi baleado, José perdeu o controle da direção e o carro bateu neste muro. Ele acabou morrendo dentro do veículo. Essa família está destruída, né? Ele levou a vida com um pai de família. José era casado há 12 anos e deixa seis filhos. A polícia não descarta a possibilidade de que o passageiro ferido tenha participado do crime. Eu sei que a única justiça é a de Deus, mas ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Só isso, justiça, mais nada. A polícia já está investigando o caso. Até agora, ninguém foi preso. Agora uma coisa curiosa, Denise, por que quando as pessoas vão ficando um pouco mais velhas, vão sempre repetindo as mesmas histórias, falam a mesma coisa, as mesmas lições? Como tem essa paciência com essas pessoas e por que isso acontece? Bom, algumas vezes acontece por falha de memória mesmo. Mas também, Naira, para a pessoa idosa, às vezes o passado é mais atraente do que o presente. Aconteceram muito mais coisas no passado, importantes para ele, do que estão acontecendo no presente. O presente, às vezes, está meio parado, meio monótono, meio tudo igual. Ele vive mais as histórias dos netos, dos filhos que já cresceram, mas as coisas com ele acontecem numa quantidade menor. E aí, para ele é muito mais interessante falar de coisas que mobilizaram ele lá atrás. Então ele conta, e conta outra vez, e conta mais uma. É isso, e aí realmente a gente tem que ter paciência, a gente, se Deus quiser, vai chegar lá também. Esperamos que tenham paciência conosco. E tem que ter paciência e carinho, né, porque é involuntário, né? Amigos, a Polícia Civil investiga o caso do feto encontrado no fim da tarde de sábado em Vistamar, Cariacica. Foi durante a coleta de lixo que os garis encontraram o corpo dentro de um saco preto. Que triste. Segundo a polícia, o feto é do sexo masculino com 58 centímetros e estava em estado de decomposição. Foi encaminhado para o DML, onde passou por exames. O laudo ficará pronto em aproximadamente 20 dias. Segunda-feira, 5 de setembro, você já viu o que é destaque no Jornal da Tribuna? Chefões do crime recrutam alunos de 10 anos em escolas. Na foto principal, condomínios já economizam água. Três irmãos são executados a tiros na frente de igreja durante culto na serra. Esporte. Fogão detona o Grêmio e ajuda o Flamengo. MEC planeja ensino médio de tempo integral. Você vai ver ainda no Jornal da Tribuna de hoje. No AT2, galã do pagode, cansado da vida de pegação. Acidentes deixam 5 mortos no estado. E ainda, vagas abertas em 288 cursos à distância. E a seguir, tem vagas de emprego para vendedor, auxiliar de serviços gerais, doméstica. Auxiliar administrativo, atendente e auxiliar de cozinha. Você não vai sair daí não, né? Então tá, te espero daqui a pouquinho. E você, né? Tá legal, agora é meio-dia e 33, até já. Olha, não dá pra desanimar. Nós voltamos do intervalo com vagas de emprego para vendedor, auxiliar de serviços gerais, doméstica, auxiliar administrativo, atendente e auxiliar de cozinha. O cadastro no site cine.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Mais um início de semana maravilhoso pra gente. Estamos aqui. Rompando no Ibope. Quero mandar um abraço aqui, especial. Esse ano de semana eu tive no meu sítio de Santa Tereza e passei no Casarão, fica ali em Fundão. O Rafael, a Sayonara, o Murilo, Murilo Moscon, também a Cida e a Maria da Penha. Muito obrigado pela audiência que vocês todos nos dão aí nessa região de Fundão. É isso aí, um beijo, né? 7h20 da noite. 7h20 da noite, o Lorde, Jorge Beach, te espera com o carinho de sempre. Isso. E agora, a Bela. Débora Moraes com a sua saia de constelação. A Bela. É, uma saia bonita, uma mini saia tão curta, mas tão luta, tá vendo? Tô aqui, não conta nada. Olha, eu sou livre. Fala, Torino. Dá pra dar um close na saia dela, César Biscuita? Não, dá um close na minha mão aqui. Parece um céu estrelado, tá vendo? Não, tô aqui. Eu tô com um presentinho pra Ingrid, Torino, não é pra você. É um presente? Então mostra aí um presente. Eu queria ela entregar. Peraí que eu vou, 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 O que é que você vai dar pra isso? Ai, que delícia. Olha, olha. Sabe quem mandou, Ingrid? Invadiu o estúdio do TN, pronto. O Maurício, o chileno, lá da feirinha de Orgindapena. Ô, chileno! São brinquinhos lindos, como esse aqui, gente, que eu compro por 5 reais. Nossa, o seu Maurício, né? Eu tenho que ir lá nessa... Pô, ele te adora, adora o meu. É o que abre a espanhola? Ele abre a espanhola? Ele abre a espanhola. É, conhece essa folha, mas esse aqui é muito barato, muito legal. Olha que lindos. E eu só uso as mijus dele, gente, porque é sensacional. Lindos. Além do carinho, que ele me salvou, né? Porque a pessoa que para o carro no estacionamento do supermercado, dá o ninja e o meu carro ficou preso lá dentro. Ele ainda me deu uma carona pra casa. Gente, que lindo. Olha, presta atenção esse brinquinho. Aqui, muito obrigada. Muito obrigada. Todo mundo, na verdade, ele, assim, ele observa, né? Ele sabe que você adora brincão. Brincão. Eu não posso usar tão grandes aqui no TN, mas quem me conhece sabe que eu só uso brincão, né, Débora? Um beijo, Maurício. Eu vou fazer minha ronda agora. Maurício, agora ela tem que passar aí pra dar lucro pra você, né, Maurício? Então tá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até amanhã.